Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Daniela, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer essa linda trama aqui, ó. Essa tramazinha, gente, foi a Cleide que me mandou a foto lá no grupo, né, do WhatsApp e pediu pra quando eu tivesse, né, aí pudesse gravar um videozinho, tá gravando pra ensinar a ela como fazer. Então, hoje estou aqui a pedido da Cleide, tá, pra gravar esse daqui, esse passo a passo pra vocês. Créditos artesã, não é criação minha, não sei quem fez, tá, foi a Cleide que me mandou a foto lá no WhatsApp, como eu já falei. Eu, gente, fiz algumas adaptações, por exemplo, a trama, a foto que ela me mandou, a trama aqui é uma florzinha, tá, só que aqui eu não coloquei uma florzinha, eu coloquei dessa forma, ficou assim, tá, e lá era apenas uma pérola aqui no meio e em volta a pérola 4, então fiz dessa forma, usando a 6, a 4, a 10, tá bom? Fiz essa cor e fiz também essa cor aqui, ó. Espero que vocês gostem do resultado, tá, lembrando que eu estou usando pérola 10 da Silmara. Aqui são todas as pérolas que a Silmara vende, ó, o brilho muito bonito, né, uma pérola muito bonita, de ótima qualidade, 100% ABS, tá? Querendo fazer seu orçamento, é só entrar em contato com a Silmara, vou deixar o contato dela na descrição. Olha, como eu já falei, as pérolas, as numerações de pérola, agora eu vou falar a numeração da agulha. Agulha 07, inalho 35. Pra iniciar eu coloquei uma 10, uma 4, uma 10, uma 4, uma 10 e uma 4, tá? Tô saindo aqui, vim pro final do meu nalho e vou passar aqui em todas elas o contrário. Assim. Ó, tô passando em todas. Ó, aqui eu vou dar 3 nó. Gente, se eu pausar o vídeo é porque tá tendo som por aqui, tá bom? Tô gravando durante o dia hoje. Ó, ficou assim. Ó, dessa forma. Eu escondo aqui na 10. Corto aqui o excesso e vou queimar essa pontinha. Ficou assim. Aqui eu passo por dentro da 4 e vou colocar 6. 6 pérola de número 4. Olha, 6 pérola. Tô saindo aqui da 4. E passo por dentro da 4. Ficou assim. Vou fazer a mesma coisa. Coloco 6. Dessa forma aqui. Ó, tenho 6 pérola. Ó, tô saindo da 4. Passo aqui na 4 da frente. E vai ficando dessa forma. Coloco mais 6. 4. 5. 5. Dessa forma. Estou saindo aqui, ó. Estou saindo aqui, ó. Na 4. Vou passar... Aqui, ó. Tá? Em 3, 4. Puxo. Ó, ficou assim. Passei em 3, vou passar aqui em mais 2. Para a gente vir aqui para o meio, tá? Olha, ficou dessa forma. Aqui é essa parte. Ficou assim. Agora, eu vou colocar a sequência. Olha, gente. Coloquei, ó. Tô saindo aqui, ó. Em 2, 4. Eu coloquei 1, 10. 1, 4. 1, 10. 1, 4. E 1, 10. Ficou assim. Vejam. Vou pegar aqui para não soltar. E vou passar aqui, ó. Em 2. Aqui, tá? Sempre essas duas do meio. E vou puxar. Ela vai ficar assim, ó. Ficou assim. Vamos passar aqui por dentro da 10. E da 4. Ó, dessa forma. E vou colocar 6 pérola de número 4. Ó, 6 pérola de número 4. Tô saindo aqui. E vou passar aqui, ó. Por dentro da 4 e da 10. Vou puxar. Ajusto, tá? E puxo. Ó, ficou assim. Eu passo por dentro das 2, 4. Dessa forma. Vou voltar por dentro da 10. E de 2, 4 aqui. Porque eu vou vir para esse meio aqui, tá? Ó, passei em 2. Vou passar aqui, ó. Em mais 3. Ó, eu vou vir para cá. Porque eu vou usar essas duas aqui, ó. Só essa e essa aqui, ó. Do meio. Aí eu coloco a mesma sequência. 1 a 10. 1 a 4. 1 a 10. 1 a 4. 1 a 10. 1 a 10. Ó. Tô saindo aqui. E... Eu vou passar aqui o contrário. Nessas duas, tá? O meu nalho embolou aqui. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Fica dessa forma. Deixa eu ajustar. Ó, ficou dessa forma. Eu venho... Passo por dentro da 10 e da 4. Pra gente colocar 6 pérola de número 4. Olha, 6 pérola de número 4. Fiz isso. Passo aqui por dentro. Ó, 4 e 10. Aí eu faço contorno, gente. Nelas todas, ó. Passo aqui. Em todas elas. Peraí. Ó, gente. O nylon tinha embolado. Aí eu... Deslinhei. E voltei. Ó. Ó. Andei em duas. Vou passar em... Mais três. Eu peguei um nylon grande. Aí fica embolando. Ó, ficou assim. E vou colocar a mesma sequência. A mesma sequência. A minha... Batendo... Ó. A mesma sequência. Sai de um lado. E passa o contrário, né? Em duas aqui. Ó. Estou saindo aqui. Passo na 10. Na 4. E coloco mais 6. 6 número 4. 2. 4. 6. Olha. Coloquei 6. Número 4. Vou passar por dentro da 4 e da 10. Ó. Passei por dentro da 4 e da 10. E... Olha. Estou saindo aqui. E... Passo aqui, ó. Ao contrário. Passo na 10. Ó. Depois de feito isso... Eu venho e passo na 10. Passo em 3. Passo aqui em 5. Ó. No total são 5. Dessa forma aqui. Temos que ajustar. Feito isso... Feito isso... Essa daqui é a nossa base. Essa daqui é a nossa base. A viradinha, né? Que fica no meio. Eu faço 1, 2, 3. Aí, eu já vou pra pérola número 6. Coloquei 3 pérola 6 na minha agulha. Tô saindo aqui de um lado. Eu passo aqui do contrário. Dessa forma. Passo por dentro dessa daqui, ó. Do lado. E... Dessa daqui da frente. Fica assim. Aí, eu pego mais 3. E... Olha. Pego mais 3. Tô saindo com o meu nylon aqui, ó. Passo o contrário. Aí, passo na... Do lado. E na pérola da frente. Mais 3. Mais 3. Mais 3. O contrário. Ó. Vou passar aqui nessa aqui. E... Na da frente. Vou fazer por mais 3 vezes. Eu tenho 1, 2, 3. Vou fazer 6, tá? E volto. Olha, gente. Coloquei mais 3. É... Voltei aqui. E vou fazer a última, tá? Desse lado. Eu tô saindo aqui. Eu passo o contrário. Como eu fiz a última. Aqui eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como eu faço a última. Em vez de eu vir pra aqui. Se eu... Em vez de eu vir pra aqui. Eu vou voltar nela toda. Pra me sair nessas duas pérolas. Pra gente fazer o outro lado. Tá? Eu já coloco nylon o suficiente. Pra não ter emendas. Tá bom? Então, eu vou passar em todas elas. Voltando. E já volto. Olha, gente. Voltei. Como eu falei pra vocês. Tava aqui. Voltei reforçando todas, tá? Então, meu nalho. Ele saiu aqui, ó. Saiu aqui. Ó. Aqui. Porque a gente vai fazer na viradinha, ó. Tá? Pra poder ficar aqui no meio. Ó. Dessa forma. Aqui eu vou colocar. Uma dez. Uma quatro. Uma dez. Uma quatro. E uma dez. Ó. Dessa forma. Dessa forma. Estou saindo aqui, ó. Desse lado. Vou passar aqui o contrário. Ó. Aqui. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá? Passo por dentro da dez e da quatro. Assim. Coloco seis. Pérola quatro. Tô saindo aqui. Seis. Seis. Pérola quatro. Tô saindo aqui. Passo por dentro da quatro e da dez. E por dentro dessas duas quatro aqui, ó. Voltando. E dentro da dez. Ó. Dentro da dez. E agora a gente vai passar em cinco pérola quatro. Ó. Dez. E cinco pérola quatro. Ó. Puxando em duas. Deixa eu puxar aqui. Ó. Duas. E. Mais três pra fazer cinco. Ficou assim. Vou fazer a mesma coisa agora. Uma dez. Uma quatro. Uma dez. Uma quatro. E uma dez. Ó. Saindo desse lado. Passo o contrário aqui, ó. Dessa forma. Coloco seis. Se eu espero na quatro. Passo na quatro e na dez. Passo por dentro das duas quatro. Duas quatro aqui. Volto por dentro da dez. Agora. De duas, número quatro. E de mais três. Número quatro. Dessa forma. Vou fazer mais uma vez. Aqui. Ó. Desse lado. Tá faltando agora só essa parte aqui, ó. Então, vou fazer. Que é o mesmo lado daqui. Vai ser a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer e volto pra mostrar pra vocês. Ó, gente. Voltei aqui pra finalizar. Coloquei mais três pérola de número seis. Estou saindo de um lado. Vou passar aqui o contrário. Ó. Passa aqui, ó. Vou contornar aqui todinha. Porque aqui a gente. Terminou. Então, aqui eu vou contornar pra. Dar o arremate. Ó. Passa em todas. Aqui. Aqui. E agora eu vou passar aqui, ó. E ficou dessa forma aqui. Ó. Vou fazer várias cores, gente. Agora, essas são as três cores que eu já tenho. Vou fazer mais algumas cores. E vai estar disponível para vendas, tá? Envio para todo o Brasil. Quem quiser adquirir, só tá entrando em contato, né? Quem quiser adquirir tramas prontas, só tá entrando em contato no meu WhatsApp de vendas que eu vou deixar na descrição do vídeo. Espero que tenham gostado do passo a passo.